A piscicultura, que é a produção de peixes em ambientes controlados, é uma atividade que vem crescendo no Rio Grande do Norte. Clarice nos explica como iniciou o projeto. É assim, eu busquei muitos projetos científicos, certo? Das universidades, fui trabalhando, vendo arquivos. E meu esposo, como ele é pedreiro, ele mesmo fez a construção, certo? De tudo que vocês estão vendo aqui. E a gente foi se aperfeiçoando com artigos científicos, com vídeos, certo? Da própria mídia mesmo, reportagens que a gente chamava atenção, a gente sempre buscava. E coisas davam certo, coisas não davam certo e foram caminhando. E nesse caminhar nós já estamos há três anos. E graças a Deus está dando certo. Clarice ainda fala todo o processo e manejo da cultura aqui na sua propriedade. Inicia-se pelos tanques, certo? Cada qual com em torno de 700, 800 tilápias. A filtração, ela vem por linha subterrânea, certo? Com a questão da tubulação. Essa tubulação decanta na primeira caixa. Aí os resíduos pesados, eles vão ficar nessa primeira caixa. Os resíduos que não foram colocados nos dois primeiros decantadores, eles vão ficar nesse primeiro tanque. Uma vez que o piso dele é declinado, já para que as fezes elas desçam e a gente faz a decantação lá na frente. Passado por aqui, vem para o segundo tanque. Esse segundo tanque, a finalidade dele é o que? Escova. São várias escovas jogadas no fundo, onde elas também retiram um bom percentual de sujeiras. Passado por esse processo, vem o processo das raízes. Aqui, a gente tem embaixo, certo? De cima até embaixo é argila expandida, cerâmicas, tipo tijolo, telha, brita, certo? Até em cima. E a questão das raízes. As raízes, elas vão servir para quê? Para fazer a filtração da água, mas também trabalhar na oxigenação dos peixes. A água, depois da filtração, ela passa e cai nesse próximo tanque. Esse tanque, por sua vez, com a água filtrada, joga para os demais tanques, que é onde estão as tilápias, certo? Passando por esse processo, tem a questão também do aerador, que ajuda na questão da aeração e oxigenação dos peixes. As mulheres estão se destacando cada vez mais na agricultura, na pecuária e na piscicultura, assim como também na administração de propriedades de negócios rurais. Elas protagonizam tantas histórias de sucesso que chega dá gosto de ver. Na realidade, eu casei com um fazendeiro. Vim para cá em 2006. Nesse início, eu não gostava muito de estar nem aqui no curral. Ele já tinha algumas vacas de leite. Só que em 2012, ele passou por um problema de saúde e a fazenda caiu assim no meu colo e eu ou vendia tudo ou ia para dentro trabalhar. Aí fui trabalhar, estudei, tive bons parceiros. Sebrae, Ematé, Senar. Fomos aprender e tentar dar andamento à propriedade. Além de mulheres fortes e batalhadoras, são mães que sempre estão preocupadas com o futuro dos filhos. Tudo que eu faço é pensando nos meus filhos. Eu digo meus filhos porque meu marido já tem uma filha e nós temos outro filho, um garoto de 12 anos. E tudo que eu procuro fazer é pensando neles dois. Sim, deixar um bom legado, deixar as coisas bem organizadas assim para o futuro deles de verdade. Quando perguntamos como elas se veem como mãe, as respostas vêm com o olhar emocionado, expressão de amor, carinho e cuidado que jamais encontraremos em outro ser. A Clarice Mãe, eu acho que por vezes eu tento ser o oposto do que eu teria tido na minha infância. Porque a minha mãe, ela nos criou assim, ela tentava dar tudo o que era de preciso para a gente. O que ela achava que era de melhor para a gente. Para os meus filhos eu sou diferente. Eu ensino eles a buscar o melhor caminho. Eu não dou nada na mão. A Daphne Mãe não tem outra palavra. A Daphne Mãe é uma leoa. É uma leoa que enfrentou tudo e a todos. Assim, eu só tenho um projeto na minha vida. É deixar um bom legado para os nossos filhos. Então a Clarice Mãe é essa. É uma mãe que cobra, é uma mãe que está ali no pé o tempo todo. Mas também tem um outro lado. É uma mãe que escuta. Eu gosto de escutar meus filhos. Eu gosto de ouvir. Após um abraço bem apertado, cheio de emoção, não tem como um filho não expressar o seu amor pela sua genitora. Minha mãe, para mim, é um exemplo de coragem. Ela é uma guerreira, batalhadora e sempre está ali me ajudando em tudo que eu faço. Se eu preciso, ela está ali, independente de tudo. Se eu erro, ela está tão bem. Se eu acerto, ela está tão bem. Assim, eu não demonstro muito, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito fechada. Mas eu amo muito ela e eu sou grato por tudo que ela já fez por mim e por meus irmãos. Esse choro é o quê? É porque eu e meus dois irmãos não é acostumado a se abrir assim, entendeu? Está tendo oportunidade hoje. Está tendo oportunidade hoje.